O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que vai recorrer da decisão judicial que impede a GCM de usar balas de borracha e bombas de gás na Cracolândia, no centro de São Paulo. Um território quase sem lei. Uma região degradada. Um espaço onde usuários de drogas e traficantes reinam bem no coração de São Paulo. A Cracolândia é hoje um dos principais problemas de segurança e saúde pública da maior cidade do país. São mais de mil usuários perambulando pelas ruas, sem rumo, sem destino, sem futuro. A polícia muitas vezes só observa sem poder de ação. Agora, a justiça impôs limites constitucionais aos agentes de segurança. Por determinação do TJ de São Paulo, os guardas civis municipais não podem mais fazer ações de repressão na região da Cracolândia. Na última quarta-feira, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, avaliou a decisão. Nunes destacou a ação de traficantes na região. Agora, a GCM não vai com rosa para quem está agredindo alguém. Não vai. A GCM vai usar da sua expertise para poder garantir a segurança da pessoa e dos nossos agentes. É isso. Existe um protocolo. Porque ali a gente sabe, tem traficantes, eles têm comandos sobre essas pessoas. A gente sabe que, às vezes, muitas das ações acontecem para poder, de uma certa forma, querer fazer enfrentamento do poder público. Se vier para cima da gente, vai tomar, mas na testa, porque nós não vamos aceitar. A medida vale para os bairros Campos Elíseos e Luz. Segundo a decisão, estão proibidos o arremesso de munição e a expulsão desmotivada. O pedido veio do Ministério Público de São Paulo. A Prefeitura também fica obrigada a organizar um canal de comunicação entre o comando da Guarda Civil e a população. A plataforma deve ser preparada para receber denúncias com vídeo e criar protocolos para apuração de irregularidades dos guardas municipais na Cracolândia. Porque se tiver uma situação de, sei lá, 10, 20, 30 pessoas que vão agredir alguém, vai fazer o quê? Por favor! Não, não dá. Você vai ter que usar do protocolo para aquela situação específica, né? A Secretaria Municipal de Segurança Urbana tem 60 dias para apresentar um plano de atuação que impeça o uso de técnicas militares de contenção pela GCM. Mais um capítulo deste grave problema que, até agora, ninguém conseguiu resolver. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.